Uma sociedade que se preocupa é uma sociedade que acolhe quem foge do terror, da fome, da falta de condições de uma vida digna e que lhe dá as ferramentas e as condições para recuperar a esperança e construir uma vida boa. É uma sociedade que garante que a vida pode ser vivida plenamente em qualquer idade. E Lisboa tem de ser essa sociedade. E por isso o livro tem apresentado em Lisboa propostas como a Escola no Exílio, um local de partilha cultural e linguística que possa integrar académicos, intelectuais ou artistas que procuram refúgio em Lisboa. Ou propostas como o 3C, Casa Conforto e Clima Municipal, para garantir que ninguém passe frio ou calor nas suas casas. Ou propostas como as veredas de Lisboa, ruas onde pessoas de todas as idades se podem encontrar e conviver. E por isso temos insistido tanto na importância da acessibilidade e mobilidade pedonal, para garantir que ninguém fica preso em sua casa. Uma sociedade que cuida e uma cidade que cuida é uma cidade que combate a solidão, que refuta qualquer violência sobre os mais frágeis e que garante vida plena. E Lisboa pode e deve ser essa cidade. Obrigada.